Mas eu gosto do Cunha. Não, não gosta, não. Você sente carinho por ele. Gostar mesmo, você gosta de mim. Como você é pretencioso, né, Luiz? Qualquer homem sabe quando uma mulher gosta da companhia dele. Olha aqui. A gente foi feito um pro outro. Você sabe disso. O seu coração bate assim quando você está com o Cunha? Não. Não bate, não. Eu sabia, eu sabia. Gostei encontrar o senhor, hein? O senhor está falando comigo? Diácomo Madureira, não é? Sou eu, esse senhor, por quê? O delegado quer ouvir o seu depoimento. Vem. Será que vão mandar prender o Madu? Seu nome é Diácomo Madureira. Não, senhor. Para falar a verdade, o meu nome não é esse. Eu, meu nome é Jaime. Eu sou filho natural do doutor Bartolomeu Candeias de Sá. O que você está me dizendo, rapaz? É, doutor, essas coisas acontecem nas melhores famílias, né? Nossa. O senhor tem uma arma? Eu tenho. Eu tenho, sim. Eu tenho um 38 que eu comprei na época em que eu morava no Rio de Janeiro. Mas por quê? Porque nós temos razões para suspeitar que é a arma do crime. O que é isso, doutor? Não fui eu que matei o Jorge, não. O que você fez na tarde do crime? Doutor, doutor, pelo amor de Deus, doutor. Eu não matei ninguém. Desembucha, rapaz. Doutor, eu realmente pensei. Eu fui até o flat. Quer dizer, na metade do caminho eu parei, eu voltei. Eu não continuei, doutor. Por quê? Porque você viu alguém que te intimidou. Por quê? Foi a dona Paula que você viu, não foi, Diácono? Responde, vai. Foi a dona Paula que você viu. Por isso é que você voltou. Foi a dona Paula, não foi? Foi, doutor. Eu realmente vi a dona Paula entrando no flat, ou melhor, saindo. E aí, por isso, eu voltei. Você estava armado? Eu estava, sim, senhor. Eu estava armado, mas eu não queria matar ninguém. Eu não ia matar ninguém. Eu não matei ninguém. Quanto mais você fala, Diácono, ou Jaime, sei lá qual é o seu nome, mais você se incrimina, sabia? Doutor, pelo amor de Deus, eu não matei ninguém, doutor. Ah, tá bom. Isso a gente vai ver depois. Você gosta de livro policial, Diácono? Então você deve saber que o mordomo é sempre o culpado. Com licença, dona Paula. Bom, doutor José Oswaldo. Eu sinto muito, mas... A senhora foi intimada depois. Vai ter que ir à delegacia, dona Paula. Eu a acompanho. Eu acho que o meu calvário vai ser longo. Longo. O que foi que a dona Paula fez quando vocês chegaram ao flat? Ela me dispensou na porta do hotel. Eu... Eu estava até pensando que eu ia ter que esperar por ela, mas ela pagou a corrida e me dispensou. Eu não vi mais ela, não, doutor. Está confirmado que o assassino mesmo, Lucas? É muito prematuro fazer qualquer afirmação, porque nas últimas horas o caso tomou novos rumos. É verdade que Diácono Madureira é tido à vítima? É, de fato, o mordomo era falso. A começar pelo próprio nome dele. Na verdade, ele era filho natural do doutor Barcelomeu Candeias de Sá. Aida, a dona Paula não gosta que os empregados andem sem uniforme. Acontece que eu não estou de serviço. Eu estou de saída. E para onde? Eu vou até a delegacia. A delegacia? Fazer o quê? Eu tenho uma informação muito importante para dar para a polícia. E eu não posso saber qual é essa informação? Não. Mas uma coisa eu garanto para a senhora. Quando eu abrir a boca, essa casa vai cair. Dona Paula, a senhora sabia que seu mordomo era filho de seu marido? Responde, seu mordomo. Foi ela que matou. Foi a dona Paula que matou o Jorge.